Caro devoto do coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui, certamente é porque precisa de uma graça e sabe que através da oração suplicamos com mais eficácia nosso Senhor Jesus Cristo para alcançá-lo. Portanto, mentalize tudo o que você e sua família precisam, pois o coração de Jesus pode te abençoar. Além disso, mentalize suas aflições e angústias para que nosso Senhor as tire de você. Agora, vamos rezar. Suplica ao coração de Jesus. Ó Divino Jesus, a quem hei de pedir, senão a vós, cujo coração é um manancial inesgotável de todas as graças e dons, onde hei de buscar, senão no tesouro de vosso coração, que contém todas as riquezas da clemência e generosidade divinas. A vós acudimos, ó coração de Jesus, porque em vós encontramos consolo, quando aflitos e perseguidos pedimos proteção. Eu vos suplico pela seguinte graça em minha vida. Pense na graça que você necessita. Ó coração de Jesus, fornalha e ardente de caridade, em vós confio. Amém. A oração é um rico alimento para a alma e é através dela que nós conversamos com nosso Senhor e alcançamos graças em nossas vidas. Agora, eu preciso te avisar que hoje é o penúltimo dia da distribuição gratuita da medalha de Santa Terezinha. Para ganhar a sua, você só precisa ligar aqui na associação pelo 0800 580 0184. A ligação é grátis para todo o Brasil. Agora eu fico por aqui. Mas ó, antes, por favor, não deixe de fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Assim, essa oração chegará a muitas pessoas. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Até a próxima. Amém. Amém.